do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel instagram paulomaciel 6 barra vamos almoçar olha tem bala bala doce depois tem coco em pedaços manga canjicão e goiabada olha a goiabada e o canjicão canjicão branco comer logo a bala balinha você gosta de bala? agora a manga 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 espada acho que essa manga eu peguei na praça salpoente acho que ficava caída lá eu acho que foi ou então vou no hortinho municipal no bairro perpétuo socorro na sala do perpétuo socorro hoje é o que? terça-feira dia 7 de dezembro de 2021 é a manga a manguinha olha a travessa Jaldade Rachid tempo de chuva é difícil para descer por ela não é fácil escorrega muito a paralelepípeda isso nem existe mais em pavimentação se usa mais não já devia ter substituído essa travessa esse pavimento da travessa Jaldade Rachid por asfalto asfalto grosso asfalto com brita para não escorregar mas não largam por aí vamos aguardar quem sabe um dia alguém faz a obra olha o coco esse coco eu ganhei tá faltando 22 vamos buscar buscar o biscoito ganhei esse creme crack da minha mana Mary então hoje vai ter biscoito também senão minha mana Mary não vai ficar satisfeita se eu não comer aí Mary minha mana Mary tô comendo biscoito que você me deu muito bom muito gostoso creme crack agora vamos ao canjicão de goiabada olha aí é uma receita nova canjicão com goiabada ah eu coloquei leite também leite em pó leite em pó é doce porque eles colocam açúcar no meio ou ele é doce naturalmente leite em pó canjicão com goiabada acabei de tirar do fogo agora muito bom alô amigo Adão Adair tem o Adão Adair e o Adão Carvalho também um abraço Adão Adair é meu amigo sonoplasta e agora pastor Adão Carvalho é comerciário né comerciário de material de construção gente boa alô Johnny Jufino meu colega locutor muito bom pode fazer em casa canjicão comprei 500 gramas por 1 real esse canjicão acho que foi amigão em barragem já fiz um punhado vou comer aos poucos essa goiabada também comprei numa promoção acho que foi 1 real e 90 centavos 300 gramas uma coisa assim eu adoro promoção e gostei tem que estar aí mas eu adoro promoção mesmo né não é qualquer baixa de preço não tem que baixar bem esses supermercados tem que fazer isso quando o produto está perto de vencer falta um mês baixa o preço bem coloca pela metade e acaba vendendo tudo tem que faltar mais ou menos 15 dias ou um mês vai dar tempo de vender tudo dentro da validade muito bom canjo e cão com goiabada salom adonai tem mais aqui deixar para outro dia tem mais biscoito tem mais coco gente brasileiro joga a polpa do coco fora bebe a água joga a polpa fora olha só isso é nutritivo gente é alimento só do Brasil mesmo é alimento